Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos Trilha de Python, semana 9, aula 4 E agora então a gente vai finalizar essa trilha aqui e vai fazer um exemplo bem bacana Então eu queria começar aqui, pessoal, recomendando a aula anterior Se você não assistiu a aula anterior, vale a pena dar uma olhadinha, legal E para essa aula também é importante você ter visto algumas aulas da trilha de teoria Claro que eu sempre passo os conceitos da trilha de teoria aqui Mas é importante você estar ciente de que existe Se você quiser se aprofundar, vou passar o card da aula 11 Da trilha de teoria, em algum lugar já deve ter aparecido E da aula 12 também, que é importante, que a gente vai falar rapidão aqui Muito bem, porque o nosso foco aqui é a questão do Python Lembrando aí, pessoal, o algoritmo do YouTube está Para você ajudar outras pessoas a que esse conteúdo seja recomendado para elas Caso você goste Dá uma curtida, porque views e outras métricas O YouTube ignorou, partiu por um abraço para essas outras métricas E aí, se você curtir, outras pessoas vão ter possibilidade de assistir esse vídeo Aprender Python, aprender estatística, aprender um monte de coisa legal Vamos lá, então, muito bem Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui a referência da aula 11, né? Que era o plano da calculadora Então o que era o plano da calculadora? Eu tinha uma, digamos assim, uma curva Da vida útil desse equipamento, né? Que segue uma normal E aí, o que acontece? Essa normal tem como parâmetros O que é média aritmética 54 meses E desvio padrão de 8 meses O que eu quero saber é Qual que é a probabilidade da garantia ser exercida? E o que é a garantia, pessoal? É se o equipamento durar 36 meses ou menos A pessoa vai usar a garantia Você vai ter que substituir Você vai ter que desembolsar um dinheirinho, certo? Do ponto de vista da empresa A empresa vai ter que arcar com esses custos E aí ela quer saber Quanto que vai dar em termos de população De probabilidade ou percentagem da população Que vão ter Uma vida útil menor que 36 meses, tá? Então, aqui no nosso caso, pessoal A gente só vai ter o valor superior aqui Ok? Por quê? Por essa questão de que Eu vou pegar todos os equipamentos Com vida útil Vamos falar assim Menor Menor ou igual que 36 meses Então, eu vou botar aqui, ó Menos inf, né? É claro, o equipamento não pode Ter vida útil negativa, né, pessoal? Não tem como Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Deixa eu fazer Eu fiz uma bobagem aqui, mas enfim Deixa eu ver se eu consigo Desfazer a bobagem Pronto Agora tá certo E aqui também, pronto Lembrando que na descrição do vídeo Vai estar esse código, tá, pessoal? Mas você pode acompanhar comigo aqui Tentar fazer e tal É legal também Beleza Deixa eu tirar esse print p1 O print p2 não precisa, né? Porque eu já só vou imprimir o p2 mesmo Certo E aí, o que eu tenho que mudar agora, pessoal? Eu tenho que mudar a média mi Aqui a média mi é 54 meses O sigma nosso É 8 meses Tá na mesma escala, né? Então, mas cuidado Tá 54 meses, 8 meses, ok? Legal E entra com o valor b Então, aqui a gente vai calcular A probabilidade Da vida útil estar entre 0 Quer dizer, já chega quebrado, né? Aquele equipamento maravilhoso Que você, todo mundo adora De não funciona Mas será que eu fiz alguma besteira? Será que caiu? Será que bateu? Durante o transporte? Não sei Enfim Ninguém quer esse tipo de situação Mas acontece E aí, qual que é o valor b aqui Que eu vou botar? É 36 Então, eu vou calcular agora A probabilidade, pessoal Isso é, na verdade, também A fração da população Que vai ter uma vida útil Menor ou igual que 36, tá? Meses Isso aqui vai dar 1,22% Se você quiser, você poderia ter multiplicado aqui, né? Só para ter um percentual Vamos fazer essa multiplicação aqui E eu vou botar, então, um percentagem Vamos ver se ele aceita o percentagem Eu acho que ele vai aceitar Vamos ver ali, ó Pronto, ó Hora de imprimir, ó Então aqui eu vou botar 36 meses Legal, então, ó Tá vendo? Deu aqui 1,22% É um valor baixo Mas lembre-se que isso você vai Desembolsar Você vai gastar Você vai ter que reembolsar a galera Que chegou com o equipamento quebrado O que durou menos que 36 meses, tá? Legal E aí a segunda parte desse problema Que é interessante também É o problema inverso É o problema do seguinte É, vamos supor que eu tenho A probabilidade Eu falo assim Eu quero que essa probabilidade Seja 1% ou menos Ou a fração da população, tá, pessoal? A fração de equipamentos que vai ter Que eu vou ter que, enfim Restituir a garantia, né? Só que daí eu sei qual é essa probabilidade aqui Eu quero que seja 1% Mas eu não sei qual é o valor aqui agora Isso aqui vai ficar indeterminado Isso aqui vai virar um valor x2 Vamos falar assim Qual que tem que ser o x2 Para que aqui seja 1%? Esse é o problema que a gente quer resolver Lá na aula 12 Eu falei como é que a gente resolvia Usando valores tabelados Transformações Pela variável z, né? Enfim E depois olhando o valor tabelado e tal Aqui eu vou mostrar Como é que você resolve isso Do ponto de vista de Python De código Python Então aqui você vai aproveitar Tudo que eu já fiz aqui Só que o comandinho Que a gente vai fazer agora aqui No final vai ser diferente E eu vou explicar Por que vai ser diferente, tá? Então aqui vai ser tudo igual Então ao invés de ser A distribuição acumulada Até um certo valor, né? Que é a distribuição Por isso que eu uso o CDF, né? Que é a distribuição acumulada Até o valor z2 Ao invés de usar isso Eu vou usar o PPF Tá? Que é a probabilidade associada Ao valor que você está colocando aqui, ó Então aqui, ó Eu botei Mi, botei Sigma Tá tudo correto Só que agora não vai ser mais z2 aqui, pessoal Agora O que eu vou fazer? Eu vou botar um P aqui, ó Por exemplo De probabilidade, né? Qual que é a probabilidade Qual que tem que ser o valor x Para que eu tenha aquela probabilidade, tá? E aqui eu vou tirar, então, esse input Que a gente não vai ter mais Certo? Vamos tirar esse input E aqui, então Veja o seguinte Aqui já está dado A nossa probabilidade A nossa probabilidade P De x menor que x1 Vamos chamar de x2, aliás É igual a 1% Mas qual que é o valor de x, né? Que eu vou ter que usar Então aqui eu vou botar Deixa eu botar aqui Eu vou Estou gastando mais tempo com a formatação Mas enfim, tudo bem String Transformar em string x2, tá? Então vamos lá Aqui eu corto esse cara Então vai ficar assim, ó Pronto Então, qual que tem que ser o valor x2 Tal que Para esse valor x2 A probabilidade de x ser menor que esse x2 É 1% Esta é a resposta da nossa pergunta Então aqui eu vou botar Por exemplo Vamos botar uma probabilidade De 1 0.01, tá? Então vamos lá ver agora Como é que vai ficar, ó Ó Bacana, hein, pessoal? O nosso valor de x Tem que ser 35.39 Vamos colocar assim Para ser conservador, né? É Para que Essa probabilidade aqui, ó Se eu quisesse Eu poderia até ter impresso A probabilidade que está ali, né? Vou botar aqui, ó Então eu poderia ter colocado Pin É P Vezes 100 Vezes 100 Mais Aí eu vou botar aqui um Percentagem Pronto Eu botei 1.000 Nossa, vai ficar grande demais ali Não vai dar certo Agora sim, ó Então tá vendo? Se eu quero Que seja 1% da população O x2 Então a probabilidade Que tem que ter Para essa probabilidade Qual é o x Que eu tenho que ter, né? Então no máximo 1% das pessoas Vai trocar a calculadora Vão exercer a garantia Ah não Eu não quero 1% Vamos botar 10% das pessoas Aí qual que vai ter que ser O tempo de garantia, hein? Vamos ver Ah, o tempo de garantia Aumenta Não, quer dizer É o tempo de garantia Aqui, você Veja o seguinte É Se o seu tempo de garantia Subir Aí você vai trocar Para 10% 10% das pessoas Já é uma troca maior Por quê? Porque de 0 até 43 São 10% da população 10% vão trocar a calculadora, hein, pessoal? Ah é Vai ser um custo muito maior Ah não Então vamos fazer o seguinte 0.01% Qual que tem que ser o tempo De garantia? Então, há 29 meses Você dá uma garantia menor Se você der uma garantia maior O que vai acontecer? Mais a gente vai trocar equipamento Enfim É esse jogo aí Que eu acho que é legal Que é bacana Que você consegue ver Com esse mini simuladorzinho Que a gente fez aqui, tá? Bom, pessoal Com isso A gente encerrou então A nossa trilha Aqui de Python Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir E compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo E Próxima semana A gente vai ter Mais coisas interessantes aí Eu não vou antecipar Dá uma olhadinha No que tem na semana 10 aí Do nosso curso lá Da trilha de teoria Que você já vai ter uma ideia Do que vai vir Para a trilha de Python também Tá bom? Obrigadão Um abraço E até a próxima trilha então, pessoal Tchau